Música Saibam, senhores da terra, meu Cristo é o Senhor dos senhores Saibam, os grandes da terra, meu Cristo é o maior dos maiores Saibam, os reis do universo, meu Cristo é rei sobre os reis Saibam, os sábios do mundo, que o mundo ele fez Saibam, pobres pecadores, meu Cristo vos quer e vos ama Sábio, ó perdido do mundo, meu Cristo é o caminho e te chama De braços abertos ele está a dizer sempre assim Vinde a mim, morri na cruz por ti Cristo, meu Cristo Cristo, o teu amor e o teu perdão enchem minha alma de paz Cristo, meu Cristo, graça e poder verás Saibam, escarnecedores, meu Cristo é força e poder Saibam que ele é Deus e não vai se deixar escarnecer O tempo da cruz passou, ele ressuscitou e a estendeu Todo poder e foi dado na terra e no céu Um dia o céu se abrirá e então se verá o seu sinal Cercado de santos e anjos irá implantar seu tribunal Diante de sua presença todo joelho se dobrará E toda língua confessará Cristo, meu Cristo O teu amor e o teu perdão enchem minha alma de paz Cristo, meu Cristo Cristo, meu Cristo Graça e poder verás Música 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 Um Deus que salva, um Deus que pode, um Deus que cura, um Deus que vive e este é meu Deus. Um Deus que salva, um Deus que pode, um Deus que cura, um Deus que vive e este é meu Deus. Deus Todo-Poderoso, Deus Shaddai. Um Deus que prometiu por Jeová de Deus. Ele é nossa bandeira, Jeová-Nissi, um Deus onisciente, que tudo vê. Deus Todo-Poderoso, Deus Shaddai. Um Deus que prove tudo, Jeová-Nissi. Ele é nossa bandeira, Jeová-Nissi. Um Deus onisciente, que tudo vê. Um Deus que salva, um Deus que pode, um Deus que cura, um Deus que vive e este é meu Deus. Um Deus que salva, um Deus que pode, um Deus que cura, um Deus que vive e este é meu Deus. Curais e enfermidades, Jeová, Rafa Ele é a paz dos crentes, Jeová, Xaló Bastou por excelência, Jeová Deus Santo, Deus Altíssimo, Teu Helio Curais e enfermidades, Jeová, Rafa Ele é a paz dos crentes, Jeová, Xaló Bastou por excelência, Jeová Deus Santo, Deus Altíssimo, Teu Helio Um Deus que salva, um Deus que pode, um Deus que cura Um Deus que vive, este é meu Deus Um Deus que salva, um Deus que pode, um Deus que cura Um Deus que vive, este é meu Deus Está entre seu povo, Jeová, Xaló Ele é o Deus eterno, El Holã Senhor e nosso mestre, Adonai Justiça da igreja, Sidiqueno Está entre seu povo, Jeová, Xaló Ele é o Deus eterno, El Holã Senhor e nosso mestre, Adonai Justiça da igreja, Sidiqueno Um Deus que salva, um Deus que pode, um Deus que cura Um Deus que vive, este é meu Deus Um Deus que salva, um Deus que pode, um Deus que cura Um Deus que vive, este é meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Vem Jesus Vem Jesus, tua igreja te espera Desta vida efêmera Nós queremos partir Vem Jesus, o teu povo ansioso está Com saudades do eterno lar Nossa pátria de além Nova Jerusalém Gloriosa expectativa, a igreja está viva Aguardando o glorioso momento em que Cristo há de aparecer Os mortos em Cristo, onde ressuscitar, completando a igreja Todos transformados, sem que o mundo veja Voaremos para o além do céu Transporemos os umbrais celestes em grande alegria E eternamente, a partir deste dia Estaremos com Cristo no céu Vem Jesus, tua igreja ardente Vem Jesus, tua igreja ardente Como as virgens prudentes Esta te espera Vem Jesus, tua igreja amada Revestida e adornada Revestida e adornada Aguardando o glorioso momento em que Cristo há de aparecer Os mortos em Cristo, onde ressuscitar, completando a igreja Todos transformados Todos transformados, sem que o mundo veja Voaremos para o além do céu Transporemos os umbrais celestes em grande alegria E eternamente E eternamente, a partir deste dia Estaremos com Cristo no céu Vem Jesus, tu és o esplendor de tua glória Tu és a nossa vitória Vem teu povo buscar Vem Jesus, anelamos teu rosto ver Tua face a resplandecer O aluceiro a brilhar Queremos contemplar Gloriosa expectativa A igreja está viva Aguardando o glorioso momento em que Cristo há de aparecer Os mortos em Cristo, onde ressuscitar, completando a igreja Todos transformados, sem que o mundo veja Voaremos para o além do céu Transporemos os umbrais celestes em grande alegria E eternamente, a partir deste dia Estaremos com Cristo no céu A partir deste dia O aluno de Deus A partir deste dia A partir deste dia Batalha de crente, ele vence com louvor Batalha de crente, ele vence com louvor Pela força não, violência não Pelo meu espírito, assim diz o Senhor Toca a buzina de veau e quebra os cântaros Tochas acesas, nivianitas vão fugir Deus deu vitória a Gideão com seus trezentos E o mesmo Deus de Gideão está aqui Batalha de crente, ele vence com louvor Batalha de crente, ele vence com louvor Pela força não, violência não Pelo meu espírito, assim diz o Senhor Rodeia o muro, Josué, toca a buzina O povo grita e o muro cai em Jericó Se é grande a luta, meu irmão, vença louvando Pois por você, bebejará o Deus de amor Batalha de crente, ele vence com louvor Batalha de crente, ele vence com louvor Pela força não, violência não Pelo meu espírito, assim diz o Senhor Junta os cantores de Ogapá e ordena o povo Para louvar a Jeová, o rei dos céus Não tenhas medo, não tenhas medo Não tenhas medo, tu quisessem contra ti Esta peleja não é tua, é de Deus Batalha de crente, ele vence com louvor Batalha de crente, ele vence com louvor Pela força não, violência não Pelo meu espírito, assim diz o Senhor Pela força não, violência não Pelo meu espírito, assim diz o Senhor Te espero Jesus, te espero Venero tua vinda, e se tardar ainda Eu continuo a te esperar Te espero com a honrosa em botão Que aguarda amanhã para desabrochar Te espero Jesus, te espero E contigo eu quero ao céu me avolar Te espero a despeito das dores Te espero cantando louvores Te espero Jesus, minha luz Te espero Te espero não só nesta vida Te espero pra além desta lida E sei que alegria e sem conta Tua vinda ao teu povo proporcionará A alegria da noiva que sobe Ao encontro do noivo que desce A alegria da festa das fodas e dos galardões Aleluia Senhor A tua igreja ama a tua vinda E te espera com ansiedade Maranhada Ora vem Senhor Jesus Te espero Jesus, te espero Com grande ansiedade Pois a realidade da tua vinda É o meu prazer Te espero qual pássaro cantor Que aguarda ansioso o alvorecer Te espero Jesus, te espero Este mundo é efêmero E eu sou o peregrino aqui Te espero durante a jornada E a fé me faz ver a morada Que tens preparado pra mim Te espero Te espero alegre cantando Enquanto aqui vou caminhando Espinhos me ferem os pés Mas as rosas exalam Suave odor O gozo suplenta a tristeza E a fé me produz a certeza Que um dia com toda a igreja Chegarei no céu Aleluia Eu sou o peregrino Eu sou o vaso Nas mãos de Deus Ele me usa Quando e como quer Não adianta eu querer me usar Vaso vazio Nada é Se Deus me usa A tensão já acontece Mas se eu me uso Mas se eu me uso Só trabalho Dou Cai meu conceito Perante os irmãos Crio problemas Para o meu pastor Seja um vaso Bem purificado Para ser usado Como Deus quiser Vaso de barro Pois o grande oleiro Quebra e reconstrói Provando a sua fé Seja um vaso Seja um vaso bem purificado Para ser usado Como Deus quiser Vaso de barro Pois o grande oleiro Quebra e reconstrói Provando a sua fé Seja um vaso bem purificado Seja um vaso bem purificado A igreja é sábia A igreja é sábia A igreja é sábia E pode discernir Se estás usado Ou não Pelo Senhor Não vá além Do que Deus te ordenar Deixa que Deus Controle o teu fervor Seja um vaso Bem purificado Para ser usado Como Deus quiser Vaso de barro Pois o grande oleiro Quebra e reconstrói Provando a tua fé Seja um vaso bem purificado Para ser usado Como Deus quiser Vaso de barro Pois o grande oleiro Quebra e reconstrói Provando a tua fé Quebra e reconstrói Quebra e reconstrói João viu Jesus Em meio aos castiçais Tendo a sua destra Sete estrelas E sua cabeça E cabelos Eram brancos Como a neve Como a pura lã Seu vestido era comprido Seu cinto era de ouro E seus pés Semelhantes A latão Relufei E sua voz Como a voz Como a voz De muitas águas Profeta Sacerdote Rei E juiz Jesus O nosso Salvador Estas qualidades Seu aspecto Comprovou Quando a João Se revelou Seu rosto Seu rosto igual ao sol Em todo resplendor E seus olhos Como chama de fogo E da sua boca E da sua boca Saia Uma espada De dois pulos Muito aguda João Quando viu Caiu aos seus pés Mas ele pôs Sobre João A sua destra Dizendo Não temas Eu sou Jesus Profeta Sacerdote Rei E juiz Jesus O nosso Salvador Estas qualidades Seu aspecto Comprovou Quando a João Se revelou E Jesus Foi sobre João A sua mão direita E disse Não temas Eu sou o primeiro E o último E o que vivo E fui morto Mas eis aqui Estou vivo Para todo sempre Amém E tem As chaves Da morte E do inferno Os sete Castiçais De ouro Que viste São as sete Igrejas E as sete Estrelas Que viste Na minha destra São os anjos Das sete Igrejas Louvemos A Deus Porque Jesus Está no meio Da sua igreja E tem os Obreiros Na sua mão direita João Quando viu Caiu aos seus pés Mas ele pôs Sobre João A sua destra Dizendo Não temas Mas eu sou Jesus Profeta Sacerdote Rei E juiz Jesus O nosso Salvador Estas qualidades Seu aspecto Comprovou Quando a João Se revelou Irmão Eu sei que é grande A luta A luta que está Espaçando Eu posso ver Mas nada fazer Sou semelhante A você Mas existe Um alguém Que tudo pode fazer Ele está Em nosso meio E o teu problema Ele vai resolver Vitória 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 É o que Deus tem Pra te dar Não desanimes Amado irmão A Deus Comece A agradecer Tua vitória Hoje 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 Mesmo Vai Descer Há momentos Que não tens Palavras Para com Deus Falar Então Vem as lágrimas Tristes O teu rosto A molhar A molhar Gemendo E chorando Com uma face No chão Bebe-se Adeus A resposta Das Suas Orações Vitória 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 É o que Deus tem Pra te dar Não desanimes Amado irmão A Deus Comece A agradecer Tua vitória Hoje Que mesmo Vai Descer O Deus Ao qual tu serves Ele jamais Te desamparou Na prova Na infernidade Ele não Te abandonou Ai de ti Se o Senhor Não fosse contigo Irmão O teu viver Não teria sentido Triste Seria O teu Coração Vitória 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 É o que Deus tem Pra te dar Não desanimes Amado irmão A Deus Comece A agradecer Tua vitória Hoje Mesmo Vai Descer Tua vitória Quando a igreja For arrebatada Ai do mundo Que aqui Ficará Quando a igreja For arrebatada Ai do mundo Que aqui Ficará Enganado Será Pelo anticristo Que promessas Fará E a muitos Centos Irá Pregoando Uma paz Que logo Ficará E o Espírito Santo Que sempre Deteve Aqui 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 Não estará Para o impedir Pois Sua igreja Subiu E voltou Para o céu Ai do povo E fiel E fiel Que ficar Aqui Pois Exposto Estará A sanha assassina Do trio Satânico Que aqui Reinará O grande dragão A besta do mar E a besta da terra Crentizando Crentizando a vida Pra poder se salvar O próprio Satã O anticristo E o falso profeta Crentizando a vida Pra poder se salvar Desde que a porta Da graça Se fecha E o juízo De Deus Chegará Eis que a porta Da graça Se fecha E o juízo De Deus Chegará As nações Que zombaram De Cristo Vão sorver O amargor Da grande ira De Deus Que derramada Será Sobre a terra E os israelitas Os filhos da promessa Em angústias Em angústias e dores Com a igreja Com a igreja Em glória Surgindo Em brados E bem-vindos Irá o receber E Jesus com poder Salvará Israel Com grande Livramento Haverá julgamento E o milênio Entrará Meu Deus Meu Deus é santo Meu Deus é santo Meu Deus é santo Meu Deus é santo Santo é Meu Deus Meu Deus é santo Meu Deus é santo Meu Deus é santo Santo é Meu Deus Reverência e irmãos Na casa do Senhor Porque santo é O Deus de amor Se afirmamos Se afirmamos Que Deus está aqui Em reverência Vamos estar Pra ouvir Deus falar Meu Deus é santo Meu Deus é santo Aleluia 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 Santo, meu Deus, é santo, santo é, meu Deus, falou Deus a Moisés, virais alfarcas dos pés, Porque o lugar em que estás, santo é, Jacó, se falou, quão terrível é este lugar, este não é outro lugar, senão a casa de Deus, Meu Deus, é santo, meu Deus, é santo, santo é, meu Deus, meu Deus, é santo, Meu Deus, é santo, santo é, meu Deus, As mais belas cidades do mundo, capitais das maiores nações, imponentes por suas riquezas, e orgulho dos seus cidadãos, Nada são, comparadas com a glória, da cidade que João viu no céu, Nova Jerusalém, adornada, a morada da igreja de Deus, Jerusalém, cidade, país, pátria celeste, de um povo feliz, Desfrutaremos do teu esplendor, manancial de amor, No seu muro de jaspe luzente, sobre pedras preciosas está, Doze portas formadas por pérolas, sempre abertas a ver onde está, Suas ruas, calçadas de ouro, ouro puro que brilhe sem par, E o cordeiro será sua lâmpada, noite alguma jamais haverá, Jerusalém, cidade, país, pátria celeste, de um povo feliz, Desfrutaremos do teu esplendor, manancial de amor, No mundo existem muitas cidades bonitas, e cheias de riquezas, Porém nenhuma se pode comparar, com a glória e o esplendor, Da nova Jerusalém, a cidade dos remidos, Honra e glória as nações lhe trarão, a pureza é o seu pedestal, E do trono de Deus e de Cristo, sai o rio igual ao cristal, E a árvore da vida em sua margem, cada mês o seu fruto dará, Na cidade não haverá templo, o seu templo é o Deus Jeová, Jerusalém, cidade, país, pátria celeste, de um povo feliz, Desfrutaremos do teu esplendor, manancial de amor.